Vai pro saque a Drusila. Polina. Fabiola vai tentar buscar e buscou essa bola, voltou. Tássia, Polina pediu de novo, que atacou, foi mais rara. Natinha, Fabiola, empina, Tandara ataca, raspa no bloqueio. É ponto do Sesc. Mas olha, pode colocar na conta da Fabiola. Ela foi buscar uma bola impossível ali. Que ponto da equipe do Sesc Rio de Janeiro. Primeiro, bom trabalho da Natinha nessa defesa no meio fundo, colocando pro alto. Olha o que a Fabiola vai fazer, Serginho. Ela vai dar uma placa pra salvar essa bola. E depois a equipe consegue aproveitar bem o contra-ataque com a Tandara.